Bom dia aos amigos que assistem os vídeos do nosso canal, quero agradecer e muito obrigado e falar que quem está assistindo não é inscrito, que inscreva no canal, que dê o joinha, compartilhe os vídeos esse aí é um vídeo, o drone caiu, mas ele caiu baixo, eu estava vindo, foi o dia que eu filmei lá a ponte queimada eu estava vindo com o drone de ré, filmando a gente andando, só que a estrada lá, ela é muito estreita o mato está muito grande lá na lateral, aí está chegando no meio do caminho, aí eu fui passar com o drone no meio só que eu passei muito perto do coloião, aí a eles parece que puxou uma folha do coloião e aí desestabilizou o drone, aí ele caiu, mas caiu aí pertinho, como vocês estão vendo, ainda aconteceu nada demais, caiu em cima das folhas ainda, amorteceu a queda, graças a Deus então é isso, muito obrigado por ter assistido, por estar assistindo os vídeos e te acompanhando, obrigado Música